Eu vou beber, eu vou ligar o paredão Convidar a galera que é pra nós botar a pensão Eu vou beber, é dia de curtição Quero ver as sovinhas descendo até o chão Eu vou beber, eu vou ligar o paredão Convidar a galera que é pra nós botar a pensão Eu vou beber, vou pegar o sol com a mão Hoje a farra só termina com duas no meu colchão Não quero nem saber, eu tô pra maldade Tá tudo liberado, hoje vai ser sacanagem Eu vou beber, eu vou ligar o paredão Convidar a galera que é pra nós botar a pensão Eu vou beber, é dia de curtição Quero ver as sovinhas descendo até o chão Eu vou beber, eu vou ligar o paredão Convidar a galera que é pra nós botar a pensão Eu vou beber, vou pegar o sol com a mão Hoje a farra só termina com duas no meu colchão Não quero nem saber, eu tô pra maldade Tá tudo liberado, hoje vai ser sacanagem Não adeis, não entrega, eu tô pra maldade canna com duas no meu colchão Eu vou beber, eu vou beber 무 tr neck e 4s de adesso Eu vou beber, eu vou jogar, eu tô pra maldade canna com duas no meu colchão Eu tô pra maldade sim Obrigado.